E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos no canal. Eu estou aqui para trazer para vocês um vídeo diferente em homenagem a todos os nossos amigos inscritos no canal, os nossos amigos detectoristas. Estou aqui com o Equinox 600 emprestado do nosso amigo do canal Tony Detectorismo. Muito obrigado Tony por ter emprestado o aparelho para a gente. E o link do canal dele pessoal vai estar na descrição desse vídeo. Vamos dar uma força para ele aí, precisando de bastante inscritos, horas, beleza? Vamos dar uma força para ele e vamos para o detectorismo. Acompanha aí pessoal. O aparelho já está ligado. Acompanha aí câmera. Vamos ver se nós achamos alguma coisa por aqui. Opa! Ah, é uma calha que está ali. Está dando um sinal aqui, ó. Ah, é uma calha que está ali. Ó, deu um sinal aqui. Cadê? 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 Vem aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui pessoal. Acompanha aí câmera. Ô, lugarzinho duro, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Show de bola. Vamos lá. Opa. Dando mais um sinal aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. Deixa eu ver se está por cima. Está por cima, não. Olha, olha, olha. 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 Está aqui, ó. Olha o que é que é, ó. Uma cabecinha de um prego. Ei, agora eu tô vendo, pessoal O que é que vocês passam O que é que vocês passam Pra procurar aí alguma coisa aí, ó Vamos lá, vamos pro próximo Acompanha aí, câmera Ó, já tá dando sinal aqui, ó Ó 20, ó 22, 21 Tá variando, ó Tá aqui, ó Vamos lá Vamos ver se Eu nem marquei direito o lugar Aqui, ó Acompanha aí, pessoal Tá aqui, ó Deixa eu ver se tá por cima primeiro Sai daí, bichinho Sai daí, bichinho Ó Tá por cima aqui, ó Tá por cima aqui, ó Já achei aqui Um prego Um prego, pessoal, ó Já tá quase dando pra fazer uma casa Vamos lá Vamos lá Vamos pro próximo Ó Um sinal pertinho do outro, ó Deixa eu localizar aqui Por aqui, ó Achei Um pedaço de parafuso Aí, ó Todo enferrujado Deixa ele ali Aqui Aqui por cima, ó Ah Um trego Um arame, um ferro Um pedacinho de ferro, ó Um pedacinho de ferro Deixa ele ali também Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Um pedaço de parafus Um pedaço de parafus Um pedaço de parafus O que é que? Um pedacinho de ferro, que não dá nem pra saber o que que é, ó. Não dá nem pra saber o que que é. E aqui também deu outro sinal, ó. Aqui tá tudo. Vai sair, meu irmão. Não dá, não dá, não dá. Tá aqui, ó. Não dá pra mostrar. Tá aqui debaixo. Ah, achei. Um pedacinho de alumínio. Mostra aí. Um pedacinho de alumínio. Vamos pro próximo. Sinal aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos ver, né? Bem debaixo do pé de pinho. Vamos ver se não tá por cima, né? Ó. Ah, tá por cima aqui. Já achei. Ai, meu Deus. Um pedacinho de arame, ó. Ó, ó o tamanho. Aí. Ó o tamanho direito. Pedacinho de arame. Você mostrou lá de cara, mostrou lá de lá, não? Você mostrou aqui, ó, nesse rumo. Não, mas ainda tá dando sinal aqui, ó. Ó. Tá dando sinal aqui. Vem, negão. Vamos ver, né? Snipe. Vem ajudar o papai, vem. Ó o meu pé de pinho, se eu arrancar ele. O problema é que aqui tá difícil pra cavar por causa da pinha. Arrancar o pé de pinha. Não é muito fundo não, né? Não. Aqui, o que que é? Ah, meu Deus. Um pedaço de arame de novo. Eita, vai ter arame assim lá longe. É, tremão, hein? Isso aí. Mais um pedaço de arame. Só dá arame. Saiu ainda não. Ó. Saiu um aqui. E tá dando outro sinal ali, ó. Ó. Vamos ver se nós achamos que saiu aqui primeiro. Ó. Aqui, ó. Deixa a mamãe filmar o seu, neném. Ih, tá lindo, ó. Ó. Snipe. Chama Snipe, pessoal, ó. Muito lindo, meu gato. Meu gato, vai fazer doze anos. Achei. Mais um pedaço de parafuso enferrujado. Esse aí é real, ué. Aí, ó. É? Linda achado. É. Vamos lá. Tá dando mais. Tá dando mais. Ó. Tá dando mais. É um sinal aqui. Vamos ver, né? 雪, então. É um. O que é isso? 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 Olha aí Uma benção de um prego Mostra o tamanho do buraco Buraco de quase um quilômetro Bem aqui ó Mais um sinal Um pedaço de coisa de creme dental Olha aqui ó Esse é antigo hein Colinos É isso é da colinos Nem existe isso mais ó Vamos pra próxima Olha como é fraca Olha aí pessoal Olha que lindo que tal os moranguinhos Aí ó O que é isso? Olha aí O que é isso? 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 É da racinha de arame, ó É da racinha de arame, ó Aí, pessoal Ó É da racinha de arame É, pessoal Agora eu vi O sofrimento dos detectoristas Lugar duro, lugar macio E realmente É só É só coisa miúda mesmo Então, pessoal Vou Eu vou encerrando isso aqui Vou encerrando esse vídeo Eu fiz esse vídeo em homenagem A todos os detectoristas Que praticam o hobby do detectorismo Um grande abraço para todos vocês, detectoristas Eu vou mostrar vocês ali agora Direitinho O que é que a gente achou aí? Beleza? Acompanha aí, hein Aí, pessoal Ó Os achados aí, ó Os achados aí do nosso Do nosso vídeo aí de detectorismo Em homenagem aos detectoristas do Brasil Aliás, todos, né? Todos os detectoristas, ó Olha só O mais interessante foi essa chave, pessoal Olha, ó Chavinha top Esse parafuso aqui Que eu não sei de que que é Mais uns pedaços de parafuso Umas pelotinhas aqui de ferro Os pregos Tá aí os Os negócios de alumínio, ó De creme dental Os outros pedaços de alumínio Mais isso aqui também Que provavelmente deve ser de Deve ser de tubo de creme dental também Os araminhos E é isso aí Show de bola, ó Eu tenho certeza Eu tenho certeza que Se insistir aqui Com certeza Acha alguma moeda Alguma coisa melhor Foi Mas é isso aí O de hoje foi isso aí, ó Eu espero que vocês gostaram Não deixe de se inscrever Dê o seu like Deixe o seu comentário E compartilhe com seus amigos Amigos Tá aí a todos os nossos amigos Detectorista A minha homenagem A todos vocês E lembrando, pessoal O link do nosso amigo Tony Do canal Tony Detectorismo Vai estar na descrição desse vídeo Valeu! Tchau